Eu vou ler-vos o livro A Voz, da Tchema Heras e da Rosa Osuna. Numa tarde de primavera, estava o avô a trabalhar na horta, quando viu chegar um carro que anunciava Esta noite há festa na praça da aldeia, venham todos dançar com os melhores músicos do país. Diz, diz o avô, ouviste Manuela? Esta noite temos baile. Ouvi, Manuela, mas eu não vou, já não sou uma rapariga para andar pelas festas. O avô calou-se, olhou para o sol, que estava prestes a deitar-se atrás dos montes, e baixou-se para colher uma margarida, uma margarida é uma flor, que crescia entre as ervas. Depois foi ter com a sua mulher, deixe-me aqui, deu-lhe a flor e disse Mas tu és muito bonita, Manuela, tu és tão bonita como o sol! A avó sorriu e foi-se ver ao espelho. Não, sou feia como uma galinha sem penas, disse ela, prendendo a margarida no cabelo. Não digas isso, mulher! Tu és bonita como o sol e faz o favor de te despachar que temos de ir a dançar. A avó foi à casa de banho, tirou um lápis de uma bolsa e perguntou ao avô O que vais fazer com esse lápis? Vou pintar os olhos que estão tristes como uma noite sem lua. Não digas isso, mulher! Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite. E faz o favor de te despachar que temos de ir a dançar. A avó sorriu e pegou-lhe um pincel. O que vais fazer com esse pincel? Vou pintar as pestanas que estão curtas como as patas de uma mosca. Não digas isso, mulher! Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite. E as tuas pestanas curtas como a erva recém-curtada. E faz o favor de te despachar que temos de ir a dançar. A avó voltou a sorrir e tirou um boião da prateleira. O que vais fazer com esse boião? Vou pôr creme na pele que está enrugada como um figo seco. Não digas isso, mulher! Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes, como as estrelas da noite. E as tuas pestanas curtas como a erva recém-curtada. E a tua pele enrugada como as nozes de uma tarte. E faz o favor de te despachar que temos de ir a dançar. A avó voltou a sorrir, posou o boião e pegou-lhe um batom. O que vais fazer com esse batom? Vou dar brilho aos beiços que estão secos como a terra de caminhos. Não digas isso, mulher! Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite, as tuas pestanas curtas como a erva recém-curtada, a tua pele enrugada como as nozes de uma tarte, e os teus beiços secos como a areia do deserto. E faz o favor de te despachar que temos de ir a dançar. A avó sorriu, foi à mesa de cabeceira e tirou um frasco de uma caixa. O que vais fazer com esse frasco? Vou-te ingir o cabelo que está cinzento como o nevoeiro. Não digas isso, mulher! Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite, as tuas pestanas curtas como a erva recém-curtada, a tua pele enrugada como as nozes de uma tarte, os teus beiços secos como a areia do deserto, e o teu cabelo branco como uma nuvem no verão. E faz o favor de te despachar que temos de ir a dançar. A avó sorriu e foi tirar uma saia do armário. O que vais fazer com essa saia? Vou-te esconder estas pernas magras que parecem agulhas de fazer renda. Não digas isso, mulher! Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite, as tuas pestanas curtas como a erva recém-curtada, a tua pele enrugada como as nozes de uma tarte, os teus beiços secos como a areia do deserto, o teu cabelo branco como uma nuvem de verão, e as tuas pernas magras como as de uma andorinha. E faz o favor de te despachar que temos de ir a dançar. A avó pendurou a saia, foi lavar a cara e sorriu diante do espelho. Depois, deu o braço ao seu homem e foram os dois felizes para o baile. Quando chegaram, os músicos já tocavam no palco e toda a gente dançava. O avô segurou a avó pela cintura e puseram-se a dançar. Depois, olhou-a profundamente nos olhos e disse-lhe Manuela, tens os olhos tristes e formosos como as estrelas da noite. Então a avó olhou para os olhos do seu homem e viu que também ele tinha os olhos tristes como as estrelas da noite, as pestanas curtas como a erva recém cortada, a pele enrugada como as nozes de uma tarte, os beijos secos como a areia do deserto, o cabelo branco como uma nuvem de verão e as pernas magras como as de uma andorinha. A avó baixou-se para colher uma margarida do chão, prendeu-a no colete do seu homem e aconchegou-se contra o seu peito. Depois, olhou para o céu, voltou a olhar nos olhos do avô e, sem deixar de dançar, disse-lhe Manuel, és tão bonito como a lua.